O Vale do Angabaú sempre foi um lugar muito importante para o skate. Era um patrimônio do skate da cidade de São Paulo e do Brasil. E ele era conhecido o mundo afora, fora o skate ele era um lugar muito considerado para a cidade, que é um projeto que foi feito em concurso público na época, nos anos 80, e aí ele foi lançado em 90, 91. Essa ideia do Vale ser revitalizado já existe desde 2013, só que só em 2019 que começou a reforma, colocaram os tapumes e aí foi nesse período que surgiu o Salve o Vale, que foi a campanha que a gente criou para começar a mobilizar os skatistas em torno disso. Foi mais ou menos no meio de 2019 que começou tudo isso. No começo a gente achava muito difícil, a gente achou que eles nem iam ir ouvir a gente, só que mesmo assim a gente tentou, porque a gente sabia que o skate estava com essa atenção no lado mais esportivo e competitivo dele, então a gente pensou, tem que ter essa atenção para o lado da essência, o skate de rua. Então a gente começou a se juntar, o formiga também se mobilizou muito, o claus, muita gente ajudou, o granja, então a gente foi se unindo ali mesmo, através de rede social também, acabou saindo na grande mídia, isso foi uma coisa que ajudou bastante no dia que a gente fez um protesto, então eu acho que foram vários fatores que ajudou a tudo dar certo. E a gente não salvou o vale, porque o vale foi destruído, o que a gente salvou foi parte do material que a gente conseguiu refazer, assim, como se fosse uma réplica, uma homenagem mesmo. Quando o Murilo veio falar comigo, tanto que tem lá no vídeo, eu até falei para ele, você está preparado, você vai ter que fazer isso, aquilo, reunir um monte de imagens, fazer um bagulho muito louco para nos mostrar para o alto escalão da sociedade, que é o governo, né, mano, que é os órgãos competentes que, vamos supor, que cuidam do espaço, né, mano, que existia gente aqui vivendo e fazendo uma coisa que, mano, nem a gente tem a noção o que que é, porque é como o Claus falou, né, mano, isso aqui abriu um portal nas nossas vidas, tá ligado, na nossa mente, para mim, acho que para todo mundo foi um lugar histórico, né, mano, por mais que a rapaziada não andava muito aqui em certas épocas, mas representou, eu acho que, mano, tudo para uma geração dos anos 90, o Vale do Angabaú foi como, mano, um espírito do skate, tá ligado, uma coisa que, tipo, não tinha preço, tá ligado, andar no Vale do Angabaú, você dá um cruct no Vale do Angabaú, como todo mundo sabe, nos documentários que saiu, das paradas que o Murilo fez, então, tipo, é uma coisa de muito amor, né, mano, que eu tenho por esse lugar e eu acho que todas as pessoas que eu conheço também tem esse amor como eu. Uau, 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 uau uau, uau, uau. Atenção e o rakesson do Angabaú e a crustávão. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Ninguém é um espaço. O que é isso aí? Uau, 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 uau. Hã, tchau, não é? Hã, tchau, não é? Uau, 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 uau. Eu acho que uma das maiores dificuldades foi explicar para o poder público que a gente não queria uma pista de skate aqui, que era o que seria no projeto deles, né? Explicar para eles que no skate de rua mesmo, dessa coisa que representa mundialmente. Então a gente deu exemplos do Macba, do South Bank, Hotel Del Ville, Love Park. A gente precisou quase desenhar para eles como era importante esse lugar para a comunidade. Uma coisa também muito difícil foi conseguir ter acesso às plantas antigas. E aí o Rafael Murolo, que trabalhava na São Paulo Urbanismo, que foi o nosso grande parceiro para esse projeto, ele conseguiu resgatar na biblioteca lá os arquivos. E ele foi desenhando com base no antigo, esse projeto de agora, né? O legal foi que a gente fez tudo junto, assim, cada ideia, cada... A contribuição mais que eu dei foi a estratégia de juntar as três ilhas num lugar, o resto a gente refinou ponto a ponto, desenho, né? Pedra por pedra ali. E foi esse o processo, assim. Foi rápido, mas com muito cuidado, assim, de todo mundo fazendo junto, né? Ver tudo isso agora montado é uma viagem que passa, né, mano? Às vezes a gente olha uma foto antiga, principalmente fotos da demolição, fotos da correria do Murilo, Formiga, os caras que bateram no peito mesmo e correram atrás para que isso acontecesse. Foi uma união de uma galera. E assim, ver agora prontinho, bonitinho, é tranquilidade, sabe? Que nem eu já acordei, vim cedo aqui no vale, tá aqui com os camarada, tudo certo. E tá feito, ninguém tira, a gente vai andar aqui por mais vários anos, como a gente falou, as próximas gerações vão crescer aqui. E é isso que a gente quer, respeito, se divertir andando skate, e já era, nossos amigos, todo mundo junto. E é isso. Mundão a milhão! O apocalipse em time-lapse, gritos de socorro em caps lock, não escrevo mais linhas dos meus raps, uso fios de dêzer que dão choque, não de brutalidade dos copes, são de realidade nos corpos. Tem meu endereço no Google Maps, colado na pedreira pra Dom Lopes. Gata me pergunta se eu tenho pés, caixa me pergunta se eu tenho totes, só sei que tô esperto na internet, pra não ter que discutir com bots. This is America do Sul, sempre procurando o norte, rebelde contra o sangue azul, que também é vermelho na hora da morte. Se tá frio, uso calça jeans, se tá calor, eu uso shorts. De bermuda, hoje é ranking e flips, na canela tem a marca dos cortes. Tipo cicatriz do coração, que machucou se achando forte. Agora bate que nem o beat, se recuperando do capote. Quando o rap ainda era mato, mano, eu capinei muito lote. Olha a mão, cheia de calo, a caneta é minha enxada filhote. Mudando de pau pra cavago, ou de passo pra pinote. Só eu que notei que papaléguas e coiote tão doidão de teiote. Criei asa no bairro, pra voar pelo mundo. Com a vivência que avança, pelo Brasil profundo. Criei asa no bairro, pra voar pelo mundo. Com a vivência que avança, pelo Brasil profundo. É muito amor pra mim, tá ligado isso? Tipo, eu só fico feliz, porque isso aqui vai ser pra nova geração, pra todos os moleque novo, tá ligado? Poder andar na rua, porque isso aqui não é uma pista de skate, tá ligado? Isso aqui é o Vale do Anhangabaú, rapaziada. Sempre usando a sola dos pés pra abrir meus caminhos. No sapatinho eu vou, tô cansada de tiro de droga. Não romantizo a minha vivência, não romantizo essa nossa vivência. Tô com as pernas ainda, jovens, a cabeça meio véia. Já dizia minha véia, quantas vidas seu corre salva a geração que tenta. Por conta própria, faça você mesmo ou não faça nada. Mas corre pra não perder o trem. E pensa bem pra não perder sua direção na lutação. Pensando no lugar vazio, melhor sentindo o peito vazio. Até encontrar o meu som e fica melhor. De chave, meus sentimentos prensados. As letras que tem me salvado, eu tô solta. Minhas letras que tem me salvado, eu tô solta. Meus sentimentos prensados, chefe. De chave, minhas letras que tem me salvado. Criei asa no bairro, pra voar pelo mundo. Com a vivência que avança, pelo Brasil profundo. Criei asa no bairro, pra voar pelo mundo. Com a vivência que avança, pelo Brasil profundo. Aos maloqueira, agora é tempo de vitória. Vivão e vivendo, isso fica na memória. Rosana Prox, te manda essa canção. Divisa do morro, do vale na contenção. O tempo inteiro, o mundo exige de mim. Dos barracos de madeira, pras boate no jardim. Então não me venha, com tuas piadas. Hoje tô treinado, cortante na madrugada. Alguém não perdeu, eu sei que sofreu.